Olá, bom dia! Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, eu quero estar respondendo aqui algumas dúvidas. Começando com a Paula. Paula fala aqui o seguinte. Marivaldo, me diga, fui cancelada, recebi a visita depois da data limite. Meu cadastro tá ok, mas até hoje não voltei a receber. Reclama onde? Paula, faltou você me dizer aí quando que você recebeu sua visita. Certo? A data limite tem que ser acompanhada. Se você recebeu a visita, depois da data limite aqui, vou mostrar aqui pra você. Deixa eu mostrar aqui. A data limite para o mês de agosto, voltar a receber mês de agosto, né? Foi até o dia 12 de julho. A data limite para voltar em julho foi até 14 de junho. Então, essa data tem que acompanhar. Se você recebeu a visita após essa data, você não recebe o benefício, não volta a receber no mês seguinte. Só no outro mês. Então, quem conseguiu a visita até o dia 12 de julho, 12 de sete, tem a possibilidade de voltar no mês de agosto. Então, eu não sei a data, viu Paula, que você recebeu essa visita, certo? Mas você quer saber aonde reclamar. O que você pode fazer é entrar em contato com o MDS. E ver se lá no sistema, já consta a sua visita. Porque você recebeu a visita, mas o pessoal do CREA já lançou. Então, veja no MDS. E no próprio MDS, você se informa aí sobre quando é que você vai voltar. Ah, geralmente o MDS está informando, né, que você não precisa fazer mais nada, certo? E a sua família já entrou em averiguação cadastral, mas o cadastro já foi atualizado e não precisa se preocupar. É o que vão dizer para vocês. Que é para vocês aguardarem e é o que tem que fazer. Não tem jeito, não tem onde reclamar, porque para você reclamar só se demora muito, muitos meses aí para você voltar. Mas o prazo é isso aí, tá? 30, 60 dias para você voltar. Depois da visita. 30, 60 dias no máximo para você estar voltando aí a receber o benefício. Estão tudo certinho, tá? Pessoal, acompanha o nosso vídeo aí até o final. Se inscreve no canal, quem não é inscrito em nosso canal. E ativa aí o sininho. E dá aquele joinha, aquele famoso like. E claro, nos ajuda aí. Vamos lá bater, ajudar o nosso canal a bater a meta dos 500 mil inscritos. Então, vocês que não se inscreveram, se inscreva aí no nosso canal. Nos ajuda aí, eu agradeço a todos. É fácil, pessoal. Não paga para se inscrever. Não faz cadastro para se inscrever. Só clica na barrinha vermelha e inscreve-se aqui abaixo do vídeo, tá bom? Outra dúvida aqui. Pergunta aqui. Marivaldo, quando a gestante só começa a receber os 50 reais a mais no final da gestação, ela não recebe os atrasados? Não? Isso depende aí do acompanhamento de saúde, né? Você tem que fazer o pré-natal. Se você fez o pré-natal do começo, certo? Lá no posto de saúde. Provavelmente você vai receber, sim, os meses atrasados, sim, tá? Mas você vai depender muito do pré-natal. Se você começou a fazer o pré-natal atrasado, pode ser que não, mas eu acredito que é para receber, sim, todos os meses, tá? Todos os meses da gestação, sim, certo? Mas você pode se informar a isso, certo mesmo, com o MDS. Entre em contato com o MDS e procure essa informação sobre o seu cadastro. Eu vou falar exclusivamente sobre o seu cadastro, certo? Então, entre em contato com o MDS. Pessoal, os contatos do MDS sempre estarão aqui abaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, tá? Eu estou cancelada e esperando uma vaga por causa dos 16%. Recebi a mensagem, será que pode ser um bom sinal? Olha só, se você está cancelado aí há muito tempo, passou dos seis meses, vai ter que aguardar realmente na fila, certo? Aí, dependendo da sua situação, você pode votar, sim, mais rápido possível aí, porque o governo agora, a partir desse mês, né? Com o acordo que fizeram aí com a Defensoria Pública da União. Então, muitos unipessoais podem estar votando aí, mesmo aqueles municípios que já passou de 16%. Então, pode ser contemplado novos unipessoais, sim, tá? Algumas exceções aí, alguns casos, né? Todos os casos, não, tá? Retroativo é só para quem foi bloqueado, ou quem fez o cadastro e só foi aprovado seis meses depois, também recebe, desde a data do cadastro. Pessoal, deixa eu explicar aqui. É a Meri Flores. Meri Flores. Olha só. Retroativo só é pago para beneficiários que tiveram o benefício bloqueado. Alguns casos cancelados, tá? Por alguma averiguação, qualquer coisa desse tipo. Quem está aguardando na fila para ser contemplado, se cadastrou no Bolsa Família, e está lá um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos esperando, e aí é contemplado, não tem direito a retroativo. Retroativo só recebe aposentadoria, INSS. É o INSS que paga. Então, você aí que está na data de se aposentar, da entrada na sua aposentadoria, e aí demora de ser liberada essa aposentadoria, o tempo que você passou esperando, você recebe retroativo. Mas o Bolsa Família, não. O Bolsa Família, você não recebe, não. Então, você vai começar a receber a partir do mês em que você for contemplado. Recebe, normalmente, sem nenhum pagamento de retroativo. Retroativo, beleza? Outra dúvida aqui, essa dúvida é muito importante, vocês precisam prestar atenção. Olha só. Emmanuel pergunta aqui. Boa tarde, Marivaldo. Me ajuda, minha dúvida é... Meu irmão morava comigo e saiu de casa. Não mora mais. Está morando sozinho. E começou a trabalhar de carteira assinada. Fui no crash tirar ele. A moça disse que ele que tem que ir fazer o cadastro dele como com o novo endereço. Está certo isso aí? Ela disse que ele sai do meu automaticamente. Achei estranho. E tenho outra... Outra dúvida. Ele recebe o pé de meia. Se ele fizer o cadastro, vai ficar sozinho no cadastro, ele vai continuar pegando o pé de meia ou perde o benefício? Vamos lá para essas dúvidas aí. Faltam algumas informações, certo? Pronto. Ele saiu do seu cadastro. Saiu da sua residência. Deixou de morar com você. Foi morar sozinho em outro endereço. Você poderia tirar ele? Sim. Poderia tirar. O procedimento de fazer o cadastro dele sozinho sai automaticamente. Eu não conheço essa opção. Pode ser que tenha isso também. Só que se ele trabalha de carteira assinada, a depender do que ele ganha, ele não pode nem fazer o cadastro. Se ele tem a renda aí até meio salário mínimo, o salário for até meio salário mínimo, ele consegue fazer o cadastro. Se for um salário mínimo, ele não vai conseguir fazer cadastro nenhum como sozinho. Não consegue fazer. Certo? Porque para fazer o cadastro único, a renda é até meio salário mínimo por pessoa. Mas que isso, ele não vai conseguir fazer cadastro. Com certeza não. Ou se conseguir, vai perder o pé de meio ou vai perder. Com certeza vai perder o pé de meio. Sozinho, o Unipessoal não tem direito a pé de meio. Isso aí ele perde com certeza. Certo? Você tem que procurar entrar em contato com o MDS para saber qual é o procedimento correto. Porque eu acredito que você poderia tirar ele, sim. O problema é que, você tirando ele aí, já que ele já arrumou o emprego de carteira assinada, provavelmente vai ser bloqueado o seu benefício. Eles vão averiguar, vão investigar sobre isso. Por que ele saiu do seu cadastro. Provavelmente se você puder pegar o comprovante de endereço dele para levar, mostrar que ele já mora em outro endereço. Tudo isso aí pode ajudar. Certo? Agora, esse lance de ele fazer o cadastro dele sozinho, manda ele lá para ver. Se já sai automaticamente. Você tem que fazer alguma coisa. Porque senão você vai ser prejudicado. Se ele continuar no seu cadastro, você vai ser prejudicado por causa do que ele está ganhando o salário. Pode fazer com que você perca o seu benefício. Ou venha reduzir o valor do seu benefício. Então, uma coisa ou outra você tem que fazer. Se eles pediram para que ele vá fazer o cadastro dele, ele vai ter que fazer para não te prejudicar, para não prejudicar o seu Bolsa Família. Agora é certo. Ele vai perder o pé de meio. Isso é certo. Ele vai perder o pé de meio. Mas é melhor ele perder o pé de meio do que você ser prejudicado com o seu Bolsa Família, caso ele não faça o cadastro dele, ou você tire ele do cadastro, uma coisa ou outra. Certo? Já que ele está trabalhando em carteira assinada, essa renda dele vai contar como renda da família no seu cadastro. Vai aparecer como renda da família no seu cadastro. E aí, ou reduzir o valor do seu benefício, ou fazer com que você perca o seu Bolsa Família, a depender do valor e quantas pessoas têm em seu cadastro, no cadastro da família. Faltam essas informações aí. Entendeu? Emanuel, deixa eu ver mais alguma informação. Boa tarde. Prezado, blogueiro, Marivaldo, tu é um cara, um cara rapaz. Não entendi nada. Mas tudo bem, vamos lá. Bom dia, me tira uma dúvida. Por favor. Até hoje não sei o que. Isso, fim de restrição específica. Alguém sabe me dizer se essa mensagem é para voltar a receber? Pronto, Edneia, Maria. Fim, sim, sim, sim. Ótima notícia para você. Na verdade, você deve estar cancelada. Cancelado o seu benefício. Então, quando aparece fim de restrição específica, significa que seu cadastro não tem nenhuma restrição mais. Nenhum impedimento que faça com que você não possa voltar a receber o benefício. E quando está fim de restrição específica, você pode ir lá no Crais e pedir a reversão do seu cancelamento para voltar a receber. Aguardar o governo fazer isso pode também, mas pode demorar mais. Então, quando aparece no seu cadastro fim de restrição específica, foi o fim daquela restrição que fez com que o seu benefício tenha sido cancelado. Então, você já está com tudo atualizado no seu cadastro. Então, aí está de portas abertas para que você volte. Mas, para isso, precisa ser feita a reversão desse cancelamento. E essa reversão pode ser feita lá no Crais, no Crais, no seu município. Ou você aguarda o MDS fazer, que vai demorar um pouco mais. Lá no Crais é imediato, geralmente é rápido, certo? Você se pede para fazer lá a reversão. Vocês dizem que não faz, porque não tem lá como fazer. Alguns Crais não podem não querer fazer. Aí você vai ter que aguardar mesmo o governo. E o governo só vai liberar aí para você voltar depois dos seis meses de cancelado, certo? É, rapaz, é isso aí. Marivaldo, boa. Queria saber se o 13º, que é um abono de Pernambuco, vai sair em agosto. Informação que sim, que vai sair em agosto. O problema é que ainda não foi liberado o site para fazer a consulta. O portal da consulta não foi liberado. Mas está confirmada pela governadora de Pernambuco que sairá em agosto, sim. Sairá em agosto, sim. Porém, também tem outra novidade aí, não tão boa. Vai diminuir aí o número de beneficiários que vão receber esse 13º. De um milhão e seiscentas mil famílias, vai diminuir para um milhão. Dizem que se seiscentas mil foi descoberto em regularidades. Em regularidades aí, inclusive até donos de Ferrari recebendo o 13º. E eles vão cortar essas seiscentas mil famílias aí de Pernambuco. Pessoal, por enquanto só, por enquanto só. Mas eu quero que vocês aí, claro, peço a vocês, se tem alguma dúvida a mais, deixem aí nos comentários qual a dúvida que vocês têm. Que eu volto mais tarde fazendo outro vídeo respondendo para vocês, beleza? E outra, quer participar do nosso grupo? Telegram, vai lá. O link está aqui abaixo do vídeo. Nosso grupo está bombando lá. E também tem o grupo do WhatsApp também. Onde vocês podem ter informações, notícias lá sobre Bolsa Família, pessoal. Só lá, lá só passa mesmo informações, notícias e informações, certo? Vocês não podem interagir lá no WhatsApp, não. Mas no Telegram vocês interagem com um e com o outro lá, conversam com todo mundo. Valeu? É isso aí. E aí E aí